Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, seis de maio, terceira semana do tempo da Páscoa. Quero convidar você para refletirmos o evangelho desse dia, que se encontra em São João, capítulo seis, versículos de vinte e dois a vinte e nove, e diz assim. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberias, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o ressuscitado hoje nos fala da necessidade de entendermos, enxergarmos os sinais de Deus. O Evangelho, a pregação de Jesus aqui hoje, é bem antes da ressurreição. Mas o Padre diz, o ressuscitado hoje nos diz, porque esse Evangelho está colocado no tempo pós-Páscoa, portanto é a luz da ressurreição que a gente vai interpretando agora o Evangelho de cada dia. O Evangelho está dentro desse contexto. Jesus multiplicou os pães e a multidão ficou, virou fã de Jesus, né? O homem que multiplica pães, um milagre portentoso, extraordinário. O maior dos milagres de Jesus e o único dos milagres de Jesus está narrado nos quatro Evangelhos. Quando a gente lê nos quatro Evangelhos, tem milagre que está num Evangelho, não está no outro. O único que está nos quatro é o Evangelho da multiplicação dos pães. Então, de fato, Jesus multiplicou pães. Ah, foi uma grande partilha. Sim, foi uma partilha a partir de um milagre. Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos para uma multidão. Mas Jesus precisa continuar em missão e leva, então, os seus discípulos de barca para o outro lado. E aí nós vemos a multidão desejosa e afoita de ter Jesus. Eles vão atrás de Jesus. E perguntam, mestre, quando é que o senhor chegou aqui e tudo? E aí Jesus diz o essencial. E diz algo profundo para a nossa vida. Jesus vai dizer para aquela multidão. Em verdade, eu vos digo. Estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. No Evangelho de São João não existe a palavra milagre. Para os milagres de Jesus, ele usa a palavra sinal. E é aqui que está. Vamos lá, então. Jesus diz. Estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque vocês comeram. Ou seja, vocês viveram o milagre, querem viver o milagre de novo, mas não estão permitindo que o milagre seja um sinal. É como se Jesus estivesse perguntando assim. O que vocês entenderam do que eu fiz? E aí sim, o milagre da multiplicação é um sinal de que temos que partilhar, dividir. É um sinal de que Jesus é o pão da vida. É um sinal de que Deus provei e cuida de nós, não deixa nada faltar. E aqui está, meus irmãos. Às vezes a gente até alcança um milagre, alcança uma bênção, mas a gente não enxerga os sinais. A gente para no milagre, para na bênção. Quantas pessoas a gente conhece que receberam bênçãos, curas, milagres de Deus, graças na vida material, familiar, na sua saúde, e não se converteram. Não andam com Jesus, não adoram o Senhor, não obedecem a Deus, vivem de qualquer jeito. Por quê? Porque parou no milagre, ele não enxergou no milagre um sinal. Quando um homem apaixonado dá uma rosa, uma flor, para sua esposa, para sua namorada, o que ela enxerga? A flor? Não, ela enxerga o gesto, o que está sendo dito. O sinal, sinaliza para algo maior. Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, hein? Cuidado, vocês não estão enxergando o sinal. E o grande sinal é, eu sou o pão da vida, e o grande sinal é, eu sou o enviado de Deus. Eu não sou só um cara que sai dando de comer para todo mundo. E aí Jesus vai dizer, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. Porque olha o esforço que esse povo estava fazendo, eles atravessaram um mar, foram lá para o outro lado, correndo a pé. Que esforço! Nossa, um povo esforçado. E aí Jesus diz, então, olha, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. Porque quanto esforço nós fazemos, minha gente, por aquilo que se perde. Dinheiro, não é? O culto do corpo. Olha, pelo que temos nos esforçado? Para ter. E vamos perder, porque a vida vai levar tudo. Então esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E qual é esse alimento que permanece até a vida eterna? Qual é esse alimento que o Filho do Homem nos dá? A Eucaristia, o pão da vida. Estamos dentro de João, capítulo 6. Daqui a pouquinho Jesus vai começar a dizer, eu sou o pão da vida. E é aqui que está, minha gente. Para termos o pão da vida, para recebermos o alimento que Deus dá, que é Jesus Eucarístico, nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar para estar na graça. Nos esforçar porque, poxa, não devia comungar antes de confessar, depois disso aqui que aconteceu. O esforço de encontrar o padre, achar o padre na igreja. O esforço de não viver em pecado. O esforço de sair do pecado. As pessoas querem uma igreja onde a Eucaristia não custa mais nada. E cobram que a igreja tire tudo que faça com que elas tenham que fazer algum esforço para ter a Eucaristia. Eu estou vendo o dia que o povo vai querer ligar na igreja e pedir para entregar em casa. Olha o que Jesus está dizendo. Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna. A Eucaristia, sim, minha gente. A Eucaristia exige esforço moral, espiritual, físico da gente. O esforço de estar na graça de Deus. Deus, quanto esforço a gente faz por aquilo que passa e por aquilo que não passa a gente não quer fazer esforço nenhum. E aí Jesus, então, vai dizer. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Jesus tem o selo do Pai. Hoje, então, irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo que nos dê motivação, alegria e força. Nos esforcemos pelo pão que vem do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.